Meu amigo, eu tenho esperança de te ajudar Vem comigo, me dê sua mão, me ajude a cantar Droga, não tem droga não Pois o mundo precisa de paz dentro do coração Droga, não tem droga não Pois o mundo precisa de paz dentro do coração Droga, não tem droga não Pois o mundo precisa de paz dentro do coração Droga, não tem droga não Pois o mundo precisa de paz dentro do coração Obrigado.